Eita meu povo, que por aqui até cavalo no meio da rua tem, viu menino? Eu achei que era um carro, ó Era aquele alão de roubo, né? Mas é não, é um cavalo, meu povo Olha aí, como é que tá a situação, ó Aí eu pergunto pra vocês Cadê a correção de pedreira, rapaz? Que antigamente, no tempo do Rambo, tinha Aquilo que juntava a cavalo aqui, ó Só os caras dizem, é teu pai, é meu pai mesmo, mas cadê, ó? Cadê a correção aqui, ó? Que não a gente tá mais É carro, cavalo no meio da rua aqui, ó Precisa passar um carro, um acidente, uma moto, imagina de noite E aí, ó, eita mulete, eu quero aquilo ali, macho Seus meninos, olha esse aqui, Leandro Desce aqui, o povo tem que ver Meu povo, olha o tamanho dessa ratazana morta aqui É um gato, é? É um gato, rapaz, olha A situação tá feia, viu? E aí o pessoal tem que almoçar aqui, meu povo, ó Com esse cheiro de esgoto Imagina você tá no almoço e tira aquele cheiro de caracatinha de merda Aí você, rapaz Hoje tá diferente Poder lá, né? O cara raivé é um gato morto aqui Um gato... Pô, não é lá Esse, Leandro, tem cada piada O cara raivé é um gato morto aqui dentro da boeira E me disseram que tinha até um rato aqui, Leandro Vou ver se eu acho que vou mostrar pra vocês, ó Tem um rato morto aqui, ó E eu acho que o gato vem pegar o rato Acabou morrendo afogado aqui Não aguenta trocar a tiga de merda do esgoto Que o morador aguenta todo dia pra almoçar E morreu afogado, bichinho A moradora gritou ali Se tem até jacaré aqui, rapaz Pronto Cavalo, gato, rato, jacaré Prefeita Vou lhe dar uma ideia aí, ó Vamos montar um zoológico aqui na Noque Vieira Que aqui só que tá faltando, rapaz Daqui um dia uma girafa, um rinoceronte Aparecer aqui E essa, meu povo É a situação aqui, ó De descaso É podendo se encontrar em Noque Vieira E esse é o repórter do povo No zoológico de Pedreiras Para o programa Acontece Biarim Com você no Estudiano . . . .